E agora vamos falar de um assunto muito sério, que afeta a saúde principalmente dos bebês. A bronquiolite, ela afeta crianças com menos de 24 meses de idade e é mais comum em bebês de 2 a 6 meses de idade. A cada ano, 150 milhões de crianças em todo o mundo são diagnosticadas com a doença que é causada por vírus. Algumas dessas crianças com quadros mais graves necessitam ser hospitalizadas. A bronquiolite ocorre frequentemente durante epidemias e geralmente no inverno. Prevenção e cuidados simples podem evitar que bebês sejam contaminados. Para entender melhor a doença, a prevenção, nós conversamos com a pediatra Ascioli Tomás. Vamos à reportagem que também lembra casos que aconteceram aqui em Paracatu. Mas hoje o foco principal é que nós tenhamos um conhecimento a mais, entendamos um pouco mais dos fatores de risco desta perigosa doença. Respiração rápida e superficial. Dificuldade para respirar, tosse, fadiga, boca e pontas dos dedos com aparência azulada devido à baixa oxigenação no sangue. Estes são alguns sintomas da bronquiolite. Devido ao crescente número de casos de bronquiolite em bebês, com alguns deles sendo transferidos de Paracatu, nossa equipe procurou informação médica e também se Paracatu tem suporte para tratar bebês, que inclusive recentemente anunciamos a morte de dois deles devido a complicações da doença. É uma doença que inicia normalmente com o quadro de tosse, uma tosse leve, uma rinorréia, que é aquela congestão nasal, e aí no terceiro, quarto e quinto dia ela pode se agravar, tornando-se uma fase crítica da doença, que tem os sinais de desconforto. Quando o bebezinho começa aqui, tem a retração de fúrcula, que a gente chama, batimento das asas nasais, que o narizinho fica batendo, e o desconforto respiratório, que é a tiragem intercostal. E essa que é a fase crítica da doença. Em entrevista à TV Cultura Paracatu, a deputada estadual Marli Ribeiro falou do apoio e ajuda a família das crianças. Foram, acho que três crianças, né, uma seguida a outra, que precisou ser transportada de Paracatu, né, para ser socorridas. Então, nós conseguimos sim, através da nossa gestão, junto ao governador, conseguimos sim trazer aeronave para estar conduzindo essas crianças para o tratamento, para serem salvas, né. Nós tivemos um boom, né, que a gente fala, agora no meio de maio, até agora o meio de junho. Tivemos casos mais graves, que precisou de várias internações, né, e estamos conseguindo conduzir esses casos. Mas demanda também do cuidado da população com esses bebês. Nós da equipe da pediatria estamos a cada dia nos capacitando para receber esses bebês, né, Estamos melhorando cada vez mais os nossos atendimentos para poder fazer uma melhor assistência, mas precisamos também da população conscientizar para não, o contágio não piorar em toda a população dos bebezinhos mesmo. Não existe um tratamento de remédio, porque é um vírus, então a gente trata os sintomas. Nós fazemos algumas provas terapêuticas, então às vezes a gente usa aquela bombinha, né, que é o salbutamol, a aerolim, e em casos mais graves, a oxigenoterapia e a fisioterapia respiratória. Então é o quê? Mas são mais os sintomáticos. Esse é o tratamento para o bebezinho. E em casos mais graves, nós passamos do oxigênio, que é o catéter nasal, para uma ventilação não invasiva, e em alguns casos são necessárias a intubação para ajudar esse pulmão a respirar melhor. O bebê tem melhor respiração, né, ajudar o bebê a respirar melhor. Mas o importante frisar é que esse sinal de desconforto respiratório não deve se esperar para procurar o atendimento médico. Então é importante falar dessa questão do contato com outras pessoas, principalmente as pessoas doentes, além de manter aquela rotina com o pediatra do consultório. Então assim, todo mês, até seis meses, o bebezinho precisa frequentar, por rotina, o pediatra. Então na hora, nós, pediatras, temos alertado muito as mães. Estamos vivendo a época da suzonalidade, então toda consulta de poeira e cultura, a gente alerta sobre a bronquiolite. Os adultos que estão doentes, né, pai e mãe, que não tem como evitar, que precisa ficar contato, usar máscara no momento que está com a criança, prevenir e cuidar do seu menor que está dentro de casa. É a parte mais importante que a gente precisa viver nesse momento. Eu costumo até brincar no consultório, ano que vem, quando ele estiver maiorzinho e tudo, ele pode frequentar as festas, é importante o convívio social. Mas não é o momento do bebê de dois anos estar em festas e ver o irmão mais velho numa festa junina. Não é o momento agora. Vamos esperar a fase passar para depois colocar e expor essa criança. Nós agradecemos a participação da doutora Cioli, pediatra, que também trabalha no Hospital Municipal, na Secretaria de Saúde. Agradecemos a assessoria de comunicação da Prefeitura, que intermediou essa entrevista. E ela nos recebeu muito bem, falou a respeito desse problema, né, relacionado à saúde, principalmente nos bebês. Nós sabemos que os casos mais graves precisam realmente do hospital. Essas crianças receberam todos os atendimentos e recebem, né, a gente sabe que pediatria é um desafio no Brasil inteiro, mas a gente sabe que Paracatu está mandando muito bem nesse setor. Existem falhas? Existem em todos os hospitais, em todos os setores da nossa sociedade. Mas eu quero aqui reforçar que nós agradecemos à doutora Cioli, que prestou um trabalho de utilidade pública, explicando as causas dessa doença e mais, levando informação oficial de qualidade com relação ao trabalho que vem sendo prestado à comunidade paracatuense. Nós agradecemos muito e deixamos o espaço aqui aberto para outras oportunidades que levem informação de qualidade com responsabilidade à nossa população.